Olá pessoal, eu sou o João, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu venho vos falar sobre a Nintendo Switch. É verdade, eu fiz um vídeo aqui no canal há praticamente um ano a dar-vos os motivos para eu não comprar uma Nintendo Switch. Mas entretanto já passou muito tempo, a consola já está há bastante tempo no mercado, eu decidi dar uma chance e experimentar por mim mesmo para saber se realmente a minha opinião ainda se mantinha ou se tinha alterado. E a verdade é que alterou totalmente. Vamos começar. Bom, primeiro vou dar-vos um pequeno overview do hardware da Switch. Temos então a consola em si. É um ecrã de 6.2 polegadas 720p. Nos dias de hoje 6.2 polegadas não parece muito grande, mas é mais do que suficiente para uma consola portátil. A consola em si não é muito grande, também não é muito pesada, é facilmente portátil. Eu vou só tirar aqui o joy-con para vocês verem. A consola é mais ou menos isto. Depois temos, na parte de baixo logo, uma porta USB-C. Ainda bem que a Nintendo não usa um conector proprietário para isto, porque assim podemos usar cabos USB-C que já começam a ser muito frequentes hoje em dia. Na parte de cima temos o botão de ligar e desligar ou suspender, os botões de volume, um dissipador por onde sai algum calor quando estamos a jogar, um jack de 3.5mm para ligarmos auriculares e o slot para colocarmos o cartão de jogo, no caso dos jogos físicos. Como vocês já devem ter visto e devem conhecer, estes são os comandos, os joy-cons. Há em duas versões, há a Switch com os joy-cons em cinza e outra com, que é esta versão que tem azul e vermelho. Eu pessoalmente achei esta muito mais engraçada e diferente do habitual. Para encaixarmos é muito fácil, é só chegarmos aqui e deslizarmos para baixo, de um lado e do outro, ok? E temos então a consola pronta a usar. Obviamente que há mais modos, eu vou-vos já mostrar. É muito simples também de remover os joy-cons, é só clicar neste botão aqui em cima e puxá-los para cima. Depois, a Switch em si tem também um kickstand, que é aqui atrás, que nós podemos levantar, e é onde está também o slot do cartão de memória, porque a Switch tem 32GB de memória interna, mas podem colocar um cartão microSD de, não sei qual é a capacidade máxima, mas ele suporta a SD de high capacity, portanto, presumo que os cartões de 200GB sejam suportados. Aqui está a entrada de cartão de memória e também o kickstand, para podermos colocar a consola como se fosse uma espécie de uma televisão pequenina, se estivermos numa mesa, em viagem, num autocarro, qualquer coisa. Se vocês quiserem jogar em multiplayer, e esta é a parte boa desta consola, é muito boa em jogos multiplayer. Porque, cada um destes joy-cons serve de comando individual, ou seja, se estivermos a jogar um jogo só para uma pessoa, ou se estivermos a jogar sozinhos, usamos os dois comandos, ou encaixados na consola, ou assim à parte, ou ainda neste suporte que vem incluído, que encaixamos aqui os joy-cons, assim, facilmente, e isto fica basicamente um comando. É bastante confortável, posso já dizer, é semelhante a um comando normal de uma consola, um bocadinho mais pequeno, mas é muito confortável de usar e não vejo necessidade de comprar o Pro Controller da Switch. Mas, como eu vos estava a dizer, em caso de jogos multiplayer, vocês podem usar o comando na horizontal e dar o comando a outra pessoa, ou seja, vocês podem jogar assim. Ficam com um joystick, quatro botões e o botão left e right em cima, ou seja, tem aqui uns botões extra para substituir estes. É ótimo porque basta darem um comando a outra pessoa e estão automaticamente a jogar em modo de dois jogadores. É muito, muito divertido. Eu tenho jogado imenso, também com outras pessoas, e é muito engraçado. Depois pensamos então à parte em que a Switch também é uma consola de mesa e não só portátil. Isto é a dock da Nintendo Switch. Para que é que isto serve? Isto é uma dock que tem duas portas USB aqui de lado e tem uma tampa atrás que abre, onde vocês têm o adaptador de corrente, outra porta USB e a saída HDMI. Vocês colocam aqui os cabos todos, sai por este buraquinho aqui e fica completamente arrumado, não há cabos por todo lado, está muito fixe para o cable management. Quando vocês estiverem a jogar em modo portátil e quiserem chegar a casa e continuar a jogar na vossa televisão, basta colocarem a consola assim na dock e está feito. E ela está ligada à televisão e vocês continuam o vosso jogo na televisão ou no monitor ou qualquer outra coisa que vocês estejam a usar que tenha HDMI. Obviamente que quando estiver neste modo vocês tiram os comandos fora e usam um comando em cada mão ou simplesmente encaixam o Joy-Con aqui. Agora, como é que funciona a questão dos jogos físicos? Os jogos físicos obviamente são comprados nas lojas do costume e vêm em cartões. Isto faz-me lembrar os cartuchos dos jogos de Game Boy, de antigamente, etc. Isto é o jogo. Portanto, este neste caso aqui é o Zelda. E como é que se coloca jogo? O jogo basta abrir aqui a tampa em cima, onde diz Game Card, e é só colocar o jogo assim. Está feito, dá um clique e o jogo está pronto a jogar. Caso vocês não gostem de andar sempre com jogos físicos, apesar de eles serem pequenos e dar para transportar em qualquer lado, também podem comprar jogos digitais na Store. Vocês têm aqui a loja da Nintendo, que podem usar para comprar jogos digitais. A maior parte deles são mais baratos em formato digital. Queria também só adicionar o facto de a consola trazer um acessório para os Joy-Cons. Por exemplo, quando vocês estão a pegar assim num e não vos dá muito jeito de jogar assim, vocês podem adicionar este acessório. Semelhante àqueles comandos antigos da Nintendo Wii. Vocês fazem isto e ficam com um suporte para o comando não vos fugir da mão. Podem bloquear aqui para ele não saltar. É muito simples. E ficam então com uns botões de cima maiores e dão mais jeito para jogar também. Agora, uma parte que muitos querem saber, a bateria da Switch, como é que se comporta? No meu caso, dura cerca de 4 a 5 horas, dependendo do jogo que estou a jogar. O Zelda é muito mais intenso, portanto dura um pouco menos, se calhar mais perto das 4 horas, mas jogos mais leves, consigo as 5 horas à vontade e ela também não demora muito tempo a carregar. Portanto, eu acho que a bateria é mais do que suficiente. Agora, vou-vos mostrar aqui um pouco do funcionamento da consola. Quando vocês entram aqui no menu, é muito simples. Têm logo em grande os quadrados com os jogos que vocês têm instalados. O que aparece em primeiro lugar, normalmente, é o que está inserido aqui no slot de jogo. E os que não aparece nenhum ícone antes do nome, é porque são jogos digitais. Aqui em baixo temos novidades. Isto tem um hub de novidades que vai mandando novidades sobre jogos, sobre canais, etc. Tem aqui algumas coisas interessantes que podem ver. O álbum é o álbum de capturas, porque a Switch tem aqui um botão incorporado que serve para tirar print screens instantaneamente. Temos então a configuração dos comandos. Temos as definições da consola, onde vocês podem alterar tudo, desde a luminosidade do ecrã, bloqueio, o modo de voo, a que redes estão ligadas, os dados, temas, tudo o que vocês quiserem está aqui. E depois temos as opções de energia e o modo de descanso. Outra coisa boa é que vocês têm um menu rápido para aceder em qualquer parte. Basta manter clicado no botão Home e podem mudar o brilho do ecrã, o volume, o modo de voo, luminosidade, o modo de descanso. Acaba por ser muito fácil mudar isto sem ter que sair do jogo e ir para o menu inicial. Para finalizar a parte da consola, eu como vos tinha dito, este é que era de 6.2 polegadas, é 720p HD. Mas quando vocês ligam a consola ad-hoc para usar numa televisão, a consola passa a transmitir em Full HD. Portanto, ela tem hardware para jogar a Full HD, 1080p, mas quando está no modo de bateria portátil, para poupar bateria, tem um ecrã 720p, e a gráfica tem um clock mais baixo para não aquecer tanto, e também para requerer menos energia da bateria e assim durar mais tempo. A nível de desempenho, não tenho queixas absolutamente nenhumas, não tenho drop de frames em jogo nenhum, que eu tenho experimentado, e então vamos passar aos jogos. Eu tenho 4 jogos neste momento para a Switch, o que tenho jogado mais é Legend of Zelda Breath of the Wild. O jogo é incrível e eu nunca pensei gostar tanto de um jogo. Está seriamente a candidatar-se a um dos meus jogos preferidos de sempre, em qualquer plataforma, é assim tão bom. Eu nunca joguei um Zelda antes deste, mas dizem que este é bastante diferente de todos os outros, e eu recomendo mesmo, se vocês já tiverem uma Switch, comprem um Zelda porque o jogo é incrível. O jogo é super imersivo, ficam mesmo dentro da história, eu estou a adorar e não consigo parar de jogar Zelda. Os outros jogos também são muito engraçados, estou agora a recomendar também o Overcooked 2, que é um jogo mais mini-jogo, mas é muito divertido, e um bocado estressante também, porque é bem difícil. Beach Buggy Racing é super barato e dá para multiplayer. O Just Dance, eu tenho o Just Dance porque veio em bundle com a consola, mas não uso. Experimentei, é engraçado, mas não é jogo que seja muito a minha onda, mas quem gostar desse tipo de jogos, esse jogo funciona só com os comandos, não precisam de nenhuma câmera à parte. E esta foi a minha pequena análise à Nintendo Switch. Como vocês podem ver, a minha opinião mudou drasticamente. Na minha opinião, é uma das melhores consolas de sempre, pelo factor portátil e poder jogar em casa também ligado a uma televisão. Os exclusivos, o Legend of Zelda é incrível, estou mesmo apaixonado por esta consola, é incrível, e recomendo a toda a gente comprarem, mesmo pelo preço que está, porque é mesmo, mesmo, mesmo muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se gostaram, deixem aqui um like, subscrevam o canal se forem novos aqui, sigam-me nas redes sociais, Instagram e Twitter, que é onde eu estou, a passar o meu tempo, a interagir com vocês. Eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho